A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Davi. Davi. Oi, Sama. São muitos. Como que a gente vai fazer pra pegar esses prepúcios sem provocarmos uma guerra contra os Felisteus? Nós vamos atacar e eles não vão nem saber o que aconteceu. Nos disfarçar de soldados Felisteus Não garante que eles não vão te confiar. São descendas deles, forros que estão dentro da cidade. Nós podemos atirar fogo nas tendas. Eles vão correr pra apagar, eles vão se distrair. Aí sim nós atacamos. É. Não, Benaya. Dessa vez, não precisamos nos cansar. Eles é que vão colaborar. Nós vamos esperar os soldados dormirem. Quando eles acordarem, já estarão sem os prepúcios de nós. Bem longe daqui. Davi, eles vão acordar assim que sentirem o fio da espada tocando neles. Eles não vão nem sentir. Davi. Como vamos usar essas mandratras? Vocês vão ver? Sua. Agora me sigam. Abertura. 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 Eu quero saber como eu vou tirar essa nhaca de filisteu do meu corpo depois. Compensar o sacrifício. Quando eu arranjar uma noiva, eu sei que vai pagar o dote por ela. Eu vou arranjar logo três pra você pagar o dote delas de cada uma de uma vez. Tchau, parem de reclamar. Vai ser divertido. Venham. Bota um pouco e beba. De onde vocês estão vindo? Da guarnição de Gat. Gat? Não devia ser Keila? Isso. A guarnição de Keila foi atacada por aqueles israelitas? Esqueceu? Foi enviada a outra tropa pra lá. Ah, certo. Então, comam e bebam com a gente antes de se apresentarem ao general. Aproveitem a ociosidade da cidade de Jebus, quanto pode. Obrigado. Ai, meus caros. Vamos beber, comer. Ai, meus caros. ? Ai, meus caros. Ai, meus caros. Ok. Aqui? Ai, meus caros. Mais cerveja? Beba comigo. Aproveita que os oficiais foram se reunir com o Riachis. Eles só voltam amanhã. Eu acho. Veja. Muito bom. Muito bom. A Felicia. Viva a Felicia. A melhor cerveja. Para o melhor exército. A Felicia. A Felicia. A Felicia. A Felicia. A Felicia. Viva! Brincha! Aqui. Na volta. Preciso resolver uma questão. Alguém mais? Agora é só esperar. Tenho certeza que vai dar certo, Davi? Espera pra ver. O que você fez pra ficar feio assim? Eu não sinto meu corpo. Você acha que deveríamos dar pros outros que estão na cidade também? Não. Os que estão aqui fora já são o suficiente. E é bom pra não chamar a atenção da tropa de lá. Mas aqui tem mais do que você precisa, Davi. Pra meta do rei Saul, sim. Agora, pra minha meta? Não. Tenai. Preparo uma só truixa. Sempre foi tão feio assim. Calma que vai ser rápido. Pronto. Agora pode abaixar a sua... Saia. Não, não. Melhor que vai te pegar. Tranquilo? Não. Não, não. Também. Tranquilo? Não, não, não. Não. Tchau. Invadores! É, é, invadores! Invadores! Vamos sair daqui, vambora, vem! E agora, Davi? Venaya, me dá trouxa! Vambora! 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 AXIS O que está acontecendo aqui? Vamos sair daqui, venham! 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 Quem pode me perguntar? O que aconteceu ali? Não sei. Só sei que foi provisão divina. Só sei que eles começaram a se consultar do nada. Até a costeira de vê-los daquele jeito! Eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu nunca fiz tanta circuncisão na minha vida. E hoje, nos tornamos os circuncisadores oficiais dos filisteus. Espera aí. Circuncidar? Não era para deixá-los eu nu? E agora, Davi? Agora, nós vamos dar um pulinho lá em Belém. E assim, Davi e seus homens feriram, dentre os filisteus, duzentos homens. E assim, Davi e seus homens feriram, dentre os filisteus, duzentos homens.